Lembro que em 2018, a curricularização da extensão, que o professor Nelson chama sabiamente de globalização dessa extensão, universalização dessa extensão, era um desafio no Brasil inteiro. E é claro que para a universidade do estado da MAPA, esse desafio, essa missão não era diferente. Essa curricularização, ela se impôs, primeiro de uma forma, acredito que assustadora, para todas as universidades, porque por mais que a gente fale há muito tempo que uma universidade é sustentada pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente sabe que a história das universidades no nosso país é uma história muito sui generis, uma história muito difícil, muito excludente, muito elitista, muito truncada e muito desigual. A gente não pode esquecer que, embora o ensino superior seja teoricamente sustentado por esse tripé, quando a gente analisa a realidade, a gente vai ver que, por exemplo, as instituições privadas, as faculdades, elas são desobrigadas de fazer pesquisa. Então, o embrólio já começa por apontamentos e por fatores como o êxito. E, na verdade, nessa triangulação, todos os eixos são importantes. E os eixos são muito diferentes, embora eles se complementem. Não existe universidade sem pesquisa, porque a pesquisa é que é o pilar que transforma as problemáticas sociais em solução. E que são responsáveis por esse elo da universidade com a sociedade, de uma forma geral. E a extensão, ela é justamente esse meio de... ...de campo... ...deixo, responsável diretamente pela comunidade, pela fala da universidade com a sociedade, ...pelo diálogo da universidade, pela apresentação dessa transferência de tecnologia que fazem as universidades. Isso é um dilema muito difícil, por quê? Porque a transferência de tecnologia, ela é um embrólio até hoje dentro da realidade brasileira. Nós constantemente sofremos esse estigma de pesquisar muito, muita teoria e entregar pouco. Então, de certa forma, quando a gente tem um desafio como esse, de transformar a extensão, ...de trazer a extensão para dentro do currículo, a gente incorpora, passa a incorporar também esses desafios. Passa a assimilar, compreender e dialogar melhor esses desafios. No nosso caso, de uma universidade amazônida, eu ouse dizer que os nossos desafios, eles são maiores. Quem vive na Amazônia, quem sente a Amazônia, sabe das dificuldades, que é você pegar uma embarcação e viajar 12 horas para uma comunidade como Bailique, por exemplo. Você sabe qual é o desafio de você ir a uma comunidade indígena para compreender, para trocar experiências, para dialogar e para também tentar resolver problemas. Nós que somos daqui, sabemos, vivemos e conseguimos compreender que esses desafios, eles são muito latentes. Não só pela dimensão territorial que nós somos, mas, acima de tudo, pela desigualdade de fomento das políticas públicas na realidade brasileira. Nós somos menos irrigados, nós sempre fomos menos irrigados, menos olhados, menos cuidados. E quando a gente começa a perceber a nossa universidade, que daqui a dois dias, vai fazer 17 anos, estamos num processo saindo da adolescência para chegar à maioridade. Quando a gente vê a nossa universidade, quando a gente vê a nossa universidade tão nova, ainda com uma estrutura física tão pequena, tão simples de ser compreendida, simples de ser apresentada, adentrando esses espaços que até então não eram idos, a gente consegue perceber que a gente está conseguindo cumprir com maestria a nossa missão. Chegar a esses territórios é uma obrigação, além de ser uma obrigação institucional, é uma obrigação moral de instituições que levantam a bandeira da igualdade como uma universidade pública. Então, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe da universidade, para muito além da nossa pró-reitoria de extensão, que protagoniza a lapidação da política, mas aos professores que compram os sonhos e que ajudam a sonhar. Isso é muito importante. Aos professores da casa, aos professores externos, como o professor Salomão, que adotou a universidade como parte da sua casa. Então, a esses professores que se dedicam ao fazer da extensão, aos alunos que a gente encontra pelos corredores com brilho no olhar, por essa oportunidade de colaborar com o ambiente externo, por meio das ações da universidade, muito obrigada. Eu acredito que a gente está no caminho certo e que a gente tem muito, muito a crescer por meio dessas ações. Então, parabéns a todos, uma ótima jornada a todos nós e muito obrigada. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura. Agradecemos aos componentes e convidados e convidamos a tomar os assentos na plateia para a continuidade da programação. Alguns avisos. Comunicamos que a programação da jornada acontecerá no período de 29 a 31 de maio no campus Macapá e no dia 7 de junho a jornada ocorrerá no campus Território dos Lagos. A programação desta segunda-feira seguirá com a palestra, em seguida teremos o intervalo para o coffee break e no retorno teremos um momento cultural. Informamos também que a oficina Utilização da Ciência Ométrica no desenvolvimento do PCC passou para o laboratório de informática lá no Graziella. E a oficina Elaboração de Artigo Científico, que ocorrerá no dia 30 de maio, de 8 às 12, ela vai acontecer aqui no auditório do Campo Izu. Obrigada. Sejam muito bem-vindos ao evento da nossa quinta jornada de extensão. Ao final, abriremos para perguntas e interação da plateia. Professor, o microfone, por gentileza. Então, boa tarde a todas, todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com vocês sobre os grandes desafios que vêm sendo colocados pela Agenda 2030 e a busca de transformar ou organizar a universidade, particularmente implementando seus projetos de inserção, de articulação com a sociedade através da extensão universitária, para avançar na direção que a Agenda 2030 propõe, no sentido de desenvolver a governança com justiça social. Eu queria, logo de início, marcar a importância dessa articulação internacional no sentido de, em função de 17 objetivos, promover a superação da situação de pobreza. E nós vemos o Brasil, hoje, muito empenhado para eliminar ou diminuir o grau de pobreza da população brasileira, para eliminar a fome, promover a vida sustentável, promover a educação inclusiva, superar, desenvolver a igualdade de gênero, promover a gestão da água e saneamento, tornar a energia acessível, promover o crescimento econômico sustentável e inclusivo, promover uma indústria inclusiva e sustentável, superar a desigualdade, criar cidades e assentamentos seguros, produzir e consumir de uma maneira sustentável, promover, diminuir, digamos, o processo de mudança climática, a conservação dos oceanos, defender a conservação dos oceanos, gerir a floresta, promover uma sociedade pacífica e com acesso à justiça para todos. Enfim, promover toda essa parceria global em função desses objetivos. São objetivos importantes, essenciais, absolutamente necessários no nosso contexto, principalmente no contexto em que estamos correndo profundos e iminentes riscos para toda a humanidade. No Anxomes, que nos alerta aos riscos iminentes e o sistema econômico-político global hoje vem promovendo, no que diz respeito à iminência de um colapso ambiental, no que diz respeito a uma corrida armamentista que vem se aproximando e construindo solteiramente as condições para uma guerra global e nuclear e para que esses dois grandes objetivos desse sistema econômico global avancem e promovem toda a mil estratégias, inclusive de guerra híbrida, para esvaziar, para erudir e destruir os sistemas democráticos. Então, estamos em riscos fatais para a humanidade. E, então, mais do que necessária, é essa união de todos nós, pessoas, grupos, sociedades, assim como os estados, governos e todas as instituições nacionais e internacionais econômicas e políticas para conter esse colapso que pode do ambiente e da segurança global que pode resultar num trágico fim do planeta como um todo. Então, mais do que necessária, é indispensável a agenda 2030 e a busca de seus objetivos. É preciso também entender os desafios e os limites que a busca desses objetivos nos coloca. A meu ver, o primeiro é que os ricos e os fatais que estamos correndo hoje no mundo todo, eles decorrem de um sistema econômico e político que se globalizou, que se internacionalizou e que se encontra em profunda crise. Justamente uma crise que vem de suas contradições básicas. Trata-se de um sistema, de um sistema mundo, colonial, capitalista, que se expandiu e que se consolidou através, inclusive, das grandes conquistas tecnológicas que, principalmente no âmbito dos meios de comunicação e de produção industrial, que vem se envolvendo recentemente. Esse sistema mundo se constrói com base em algumas contradições autodestrutivas. A primeira contradição fundamental, já denunciada e estudada há mais de um século, que é que a produção das riquezas é feita mediante a exploração predatória, seja da mão de obra, da força de trabalho que produz essas riquezas, seja dos recursos naturais da natureza que fornece a matéria-prima e as condições dessa produção. É uma produção que explora sem limites os recursos da natureza, criando situações que impossibilitam a renovação desses recursos. Haja vista, por exemplo, toda a exploração recente da Amazônia, baseada nas queimadas, no extrativismo predatório e que polui, que destrói os seres que compõem esse grande bioma. Então, esse sistema econômico-político se baseia na exploração dos recursos da natureza sem uma medida, sem a preocupação com a sustentabilidade, no sentido não só de preservar o ambiente para as próximas gerações, mas para garantir a biodiversidade, a reprodução e a recriação da própria natureza. A outra contradição é que a acumulação privada dessas riquezas produzidas coletivamente pelos trabalhadores se baseia em políticas ou estratégias de exploração máxima da mão de obra e o retorno mínimo ou quase nulo que permitiria a sobrevivência e a vida digna dos trabalhadores que produzem essa riqueza. Então, é um sistema que produz a destruição das condições que sustentam a sua organização, as condições de recursos da natureza e de recursos humanos. Portanto, é um sistema que traz essa contradição e gera necessariamente, fatalmente, a autodestruição e é o que nós estamos vivendo hoje de uma maneira evidente em todo o mundo. Por exemplo, a indústria armamentista que produz armas de destruição se tornou um grande fator de produção econômica, de acumulação de riqueza para esses poucos grupos, poucas corporações que se aproveitam desta produção. E, ao produzir, ao tirar lucro e acumular riqueza com base na produção de artifícios de destruição, eles geram condições de autodestruição global. A mesma coisa de relação aos sistemas de informação que monetarizam a produção de fake news e a distribuição de situações ou de informações que geram medo, violência, subserviência de todas as pessoas e os grupos sociais. Então, nesse sentido, é necessário uma transformação radical desse sistema. E a transformação desse sistema não vem desde dentro nem desde cima desse sistema. Vem como Pablo Richard já nos atletava em 1983, dizendo que toda transformação que é essencial que afeta a estrutura de uma organização é promovida desde baixo, desde fora desse sistema. E é nesse sentido que me parece importante entender a contribuição de todos os grupos, movimentos e populações que vêm preservando o modo de vida não colonial, não capitalista, e que se organizam de uma forma não só sustentável, mas de uma forma que garante a harmonia e o equilíbrio entre todos os seres da natureza. E eu me refiro mais particularmente a todos os movimentos populares que têm raízes ancestrais, como os movimentos dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos ribeirinhos, dos grupos de movimentos urbanos de trabalhadores, as lutas dos diferentes movimentos que defendem a equidade e a justiça de gênero, o equilíbrio e a cooperação entre as diferentes gerações, entre as pessoas com diferentes formas de se comunicar, de se locomover, que constituem justamente essa grande diversidade e essa grande riqueza que são as diferentes formas de ser e de se manifestar como seres humanos e principalmente como seres humanos. E aí, então, me parece-se o grande desafio que coloca as práticas de projetos de extensão, que não é só de transmitir o conhecimento científico produzido dentro da universidade para as populações e os setores sociais considerados marginais ou fora desse ambiente de produção de conhecimento ou mesmo de produção de riqueza. Se trata não só de estender esses conhecimentos ou esses recursos para a população, se trata de fazer o processo inverso também, de aprender com os povos originários, com os povos quilombolas, ribeirinhos, com todos os movimentos sociais que trazem essa riqueza de modo de ser, de viver, de conviver, enfim, de produzir saberes e relações humanas e de poder justas, equilibradas, de solidariedade. Então, nesse sentido, a extensão se torna uma porta de mão dupla. e que permite a circulação e, digamos, o compartilhamento dessa massa de conhecimentos produzidos no âmbito acadêmico, mas também permite a cooperação protagonística de todos os movimentos sociais a partir de suas raízes ancestrais, a partir de seus modos de ser de viver. E queria concluir isso apenas anunciando, por exemplo, os princípios que regem a maioria das culturas e das cosmovisões ancestrais que nos dão origem, que nos sustentam na nossa cultura, que estão na origem e nas raízes da nossa diversificada cultura brasileira. E que está enraizado também nas culturas dos diferentes povos que ocupam e ocuparam esse grande continente que hoje chamamos de América ou América Latina, mas que os povos originários chamam por diferentes nomes, por fim do rama, como a Bia Yala. Os princípios dessa cosmovisão podem ser resumidos, segundo Catherine Walsh e Luiz Marcas, em quatro princípios. O primeiro é entender a relacionalidade entre todos os seres. Cada ser não existe como indivíduo. É insustentável a gente viver sozinho. A gente só vive em relação, desde a respiração, alimentação, até a interação com os outros nossos familiares, seres humanos, sociedade, mas, sobretudo, com todos os outros seres vivos, os animais, as plantas e todos os seres do universo, incluindo aqueles que caracterizamos como seres minerais ou astrais do próprio universo. Então, a relacionalidade é fundamental nos manter em relação. Segundo princípio, como se mantém as relações? Relações são sempre relações que expressam oposições. Nós temos o positivo, o negativo, masculino, feminino, ying, yang. São diferentes... A gente entende todas as relações como relações entre o próprio. entretanto, essas relações entre os opostos não são de exclusão, de destruição mútua, são relações de complementariedade. Nós necessitamos do oposto e nós há também a relação entre muitos elementos opostos. Só para dizer um ponto, um aspecto, nosso corpo biológico é composto por trilhões de seres que não fazem, que não têm o nosso DNA e que estão convivendo em contradição e em complementariedade, dando sustentação à vida do nosso corpo. A doença, o desequilíbrio ocorre quando uma força destrói a outra. Daí a necessidade de isso ser o equilíbrio. E esse equilíbrio é restabelecido a partir do terceiro princípio, que é o da reciprocidade, ou seja, dar e receber, oferecer e agradecer são dispositivos fundamentais para manter o equilíbrio e a distribuição de todas as energias em nível singular da nossa subjetividade, mas também em nível das nossas relações interpessoais ou com o nosso ambiente próximo, mas também em nível de toda a sociedade, da relação entre os grupos sociais, entre os diferentes ecossistemas também. Então, nesse sentido, a reciprocidade é o princípio que mantém esta relação de oposição e de complementariedade diante dos opostos e que nos mantém vivos, evoluindo, portanto, sustentáveis, no sentido de desenvolver plenamente e garantir as condições de existência para todos os outros seres que estão convivendo no momento presente ou para todos os seres que permitiram e que geraram a nossa vida e que, para todos os seres que nós estamos gerando agora neste momento. Então, a reciprocidade. Por fim, o último princípio é o da integralidade, ou seja, entender que o todo do universo, do cosmos, das profundidades, dos ex-sistemas, eles se compõem de elementos singulares e, em relação, estabelecem relações segundo lógicas, em nível singular ou imediato, que reproduzem as mesmas lógicas, os mesmos princípios de relação que gerem a vida e a organização o equilíbrio e a harmonia de todo o universo. Portanto, cada um de nós é como um holograma ao reviver e ao potencializar os mesmos princípios que sustentam a harmonia de todo o universo, de toda a natureza, entre todos os seres que compõem essa natureza. É um pouco como o princípio básico da cosmologia Ubuntu, diz eu sou porque somos. Cada ser é singular, existe e se realiza porque se conecta essencialmente e existencialmente com todo o conjunto dos seres que compõem o universo e toda a natureza. Então, esses princípios e esse modo de ser, de viver, esse modo de entender, de conhecer o mundo e de estabelecer as relações de poder na sociedade vem sendo cultivados milenarmente por populações que têm suas raízes ancestrais e que na imposição e na construção, no desenvolvimento do processo de colonização, de dominação com fins de explorar as riquezas dos diferentes territórios, considerou essas populações como marginais, como supersticiosas, como primitivas, como selvagens no sentido de que não dominam a mesma cultura ou as mesmas crenças que os colonizadores vêm trazer. No entanto, são essas populações assim negadas, assim marginalizadas pelo sistema colonial que apresentam hoje uma sabedoria e um modo de ser e de viver com o qual nós podemos aprender as estratégias de sobrevivência e de promoção da vida em plenitude para toda a humanidade. E, então, aí fica um pouco a minha mensagem, o meu desafio, que é a extensão e que todas as práticas de extensão sejam desenvolvidas não para mascarar os processos de dominação, de exploração, de colonização das populações e de todos os seres da natureza, mas que sirvam como um canal, um caminho ou processos de mão dupla para a gente aprender com os povos originários, com os movimentos populares de raízes ancestrais a viver, a conviver e a gerar vida em plenitude, não apenas sustentável, mas em plenitude, isto é, com essa conexão viva, dinâmica de reciprocidade e de integralidade com todos os seres da natureza. Fica aí a minha ideia, o meu convite a ir mais à frente, mais além, é preciso almejar muito mais do que a Agenda 2030 propõe para que a gente possa avançar para realizar o que se está propondo a curto prazo. Muito obrigado. 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 Eu queria convidar agora o Padilha para fazer a sua colocação. Eu espero ter aberto com uma questão mais ampla e certamente o Padilha poderá agora apresentar uma reflexão importante que vimos construindo no programa de extensão universitária emancipante. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Vocês me escutam? Olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tive alguns problemas iniciais aqui de conexão. Eu pretendia entrar pelo notebook, mas não foi possível, então estou aqui entrando pelo celular. Escutei o final da fala do professor Fleury e muito me agrada estar aqui nesta mesa a convite da professora Raimunda Kelly e da Universidade Federal do Amapá e é uma honra, saibam vocês que é uma grande alegria para nós do Instituto Paulo Freire compartilharmos aqui algumas experiências e já sabendo da belíssima experiência que a universidade vem realizando no estado do Amapá, na extensão universitária e criando na verdade uma política extensionista por meio do fortalecimento da extensão. é o que eu quero discutir um pouco com vocês e trazer aqui duas experiências muito recentes do Instituto Paulo Freire que eu tenho o prazer de coordenar que são o projeto Extensão Universitária em Movimento e eu falarei um pouco dele e na sequência o programa Educação Universitária Emancipante são projetos voltados à extensão universitária muito especial no sentido de ter a sua caracterização clara na perspectiva da educação popular Então, inicialmente eu quero agradecer realmente a presença de vocês como eu já disse a convida da professora Kelly que é respaldada por toda a direção e pela reitoria da universidade enfim é um prazer imenso este primeiro intercâmbio entre nós e certamente a professora Fleury com toda a sua experiência já nos brindou aqui com uma visão ampla macro do que sonhamos do que pensamos enquanto universidade fortalecida por meio da extensão Antes de eu começar a ocupar o meu tempo com mais palavras provocativas sobretudo em relação a que pensamos da universidade da extensão universitária eu quero trazer aqui pra vocês Paulo Freire que é o fundador do Instituto Paulo Freire o Instituto Paulo Freire tem 32 anos de existência de sua fundação eu estou lá praticamente há 30 anos e tive o prazer em 94 95 96 97 conviver com Paulo Freire como também conviveu o Reinaldo Flori e tantos companheiros e companheiros que tiveram esse privilégio de dialogar com o Paulo Freire de fazer reuniões com ele de visitá-lo em sua casa de aprender com a sua experiência tão ampla mas ao mesmo tempo com a sua imensa humildade com a sua conectividade o Paulo Freire se autodenominava um ser conectivo um menino conectivo e ele não conectava só pessoas sobretudo elas mas buscava essa conexão essa interconexão entre as pessoas o mundo em que vivemos mas também as áreas do conhecimento o saber humano as suas culturas então Paulo Freire ele escreveu neste livro que vocês certamente conhecem lançado em 97 olha como está aqui o meu exemplar eu tenho outros dessa época também mas esse aqui está bem usado né Pedagogia da Autonomia Saberes Acessários à Prática Educativa foi lançado posteriormente com esta capa diferente né que é o mesmo livro e eu aqui pesquisando e lendo e relendo esse livro várias vezes me deparei aqui na página 64 dessa edição de 97 foi o último livro que ele lançou em vida e ele escreve quase que um poema e quando eu me deparei com este poema pela décima vez eu percebi que se tratava de um texto realmente poético e eu fiz uma música eu gosto de música e fiz uma música tentando nela com a sua poesia de Paulo Freire claramente mostrar como ele entendia o mundo em que vivemos eu vou convidar então que vocês possam escutar comigo esta música eu chamei de Não é Possível o que ele escreveu eu só fiz pequenas adaptações na letra para que a métrica musical fosse execuível então eu queria que vocês escutassem comigo e depois a gente conversa um pouco mais a partir deste grande referencial teórico prático que nos oferece Paulo Freire então a música com vocês que eu gravei eu estou com um probleminha de voz não pude cantar aqui ao vivo era meu desejo mas eu gravei essa canção queria convidar que vocês escutassem comigo e vissem também a letra na tela vamos em frente então por favor obrigado por enquanto e aí Obrigado. 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 Muito bem, gente. Eu não escutei a canção, mas possivelmente vocês conseguiram escutar. Então, eu queria apenas fazer essa observação inicial. Quando Paulo Freire disse que não é possível fazer educação, estar no mundo sem fazer história. Então, em primeiro lugar, eu quero resgatar, ao falarmos de extensão e de universidade, e demarcar esse campo da história. Historicizar os processos de ensino e de aprendizagem que, segundo o Freire, são dodicentes. A gente ensina e, ao fazê-lo, nós aprendemos. E quando o estudante aprende conosco, ele também nos ensina. E não dá para nós fazermos universidade, construirmos uma universidade que seja progressista, que seja popular, que seja afim da emancipação humana, como nós tão dependemos. Não dá para fazer essa universidade sem que ela, de fato, possa resgatar a história, os processos de formação que nós caminhamos e que nós construímos juntos. Então, é nessa medida que eu quero focar a universidade que nós buscamos. Por que nós buscamos uma universidade que seja, assim, ela transformadora, ela emancipadora, ela que escura, efetivamente, o saber, o território, as falas, os sonhos, os desejos, as expectativas de todas as pessoas. Então, é nesse sentido que a gente demarca que universidade nós temos e que universidade nós precisamos, nós buscamos, nós queremos. No sentido de nós não nos conformarmos. Se Paulo Freire estivesse vivo, está conosco, mas não está aqui em corpo presente, o que diria Paulo Freire sobre a universidade de hoje? sobre a extensão universitária, que ele sempre criticou enquanto algo que você transfere para alguém um conhecimento. Então, extensão, que seja a extensão, essa educação que se faz pelo intercâmbio, pela proximidade, pela interconectividade entre comunidades, territórios, entre sociedade e entre a universidade. A gente sabe muito bem que na legislação, não vou aqui citar a legislação de propósito, mas que a legislação mais recente, a resolução número 7 de 2018, que estabelece as diretrizes para a curricularização da extensão universitária, nós sabemos muito bem o que queremos, no sentido de o que buscamos, que universidade buscamos e por que valorizamos tanto a extensão. Certamente, Renato Fleury já nos disse dessa importância da participação da comunidade, a importância do bem viver, a importância de termos em conta uma universidade que seja, de fato, participativa, inclusiva e que acolha as múltiplas diferenças, que leve em conta, de fato, a formação presencial, híbrida, à distância, continuada, de todos os segmentos que dela participam, para que entendam, afinalmente, na verdade, o significado da extensão universitária, tal qual hoje pensamos, hoje defendemos. Então, a extensão universitária que nós falamos hoje, no Instituto Paulo Freire, que estamos ali com um movimento, que chamamos inicialmente, movimento de educação universitária, é para que nós possamos, conjuntamente, resgatar as experiências, a historicidade, as demandas sociais, mas em diálogo permanente com os territórios. Não há sentido de se fazer uma universidade que não dialogue ainda mais com as necessidades, com as demandas, com os desejos, com os sonhos e utopias das comunidades com as quais convivemos. Então, hoje, especialmente, cada dia a mais, buscamos essa universidade que não separa, não dicotomiza as áreas do conhecimento. E a extensão tem essa qualidade, que nós chamamos de qualidade sociocultural, qualidade socioambiental, que viabiliza, que facilita a construção de um novo currículo, de uma nova convivência humana. E nós, para isso, também cuidamos do que chamamos de cidadania planetária. O que é uma cidadania planetária no contexto da universidade que buscamos e, sobretudo, a extensão que queremos fazer? É uma universidade que escuta. Portanto, tem uma perspectiva de uma concepção dialógica, escutante. Eu que gosto de música, a gente sempre fala, escutar é muito mais do que ouvir. Eu ouço os sons, os ruídos, não é? Para todo o que é lado. Mas, quando eu escuto, eu me deparo com uma situação concreta de uma experiência, de uma vivência, de uma convivência relacional entre pessoas, entre seres humanos, entre nós e o mundo que nos cerca, entre o planeta. Então, a ideia é que nós possamos, de verdade, efetuarmos processos formativos, conviventes, aprendentes e ensinantes para que quem passa pela universidade não perca essa oportunidade histórica. Sabe qual é? É de conviver, por meio da sua vivência acadêmica, de conviver com os saberes da nossa territorialidade, da nossa população, do nosso povo, que tanto sabe e tanto tem para nos ensinar em sua vivência de vida cotidiana. A gente valoriza, então, pessoal, na Estação Universitária, processos e movimentos formativos, intencionais, realmente voltados para uma dimensão ética, estética, política, ambiental, tecnológica, para que as várias áreas do conhecimento se sintam também contempladas e para que as pessoas que vivenciam a experiência de passarem pela universidade não façam apenas de uma forma técnica, tecnicista, tecnológica. Há que humanizar esse processo. E esse é um assunto muito complexo. Falar em humanização exige de nós o quê? Pensarmos, efetivamente, o que é falarmos em educação emancipadora, humanizadora. É defender os direitos humanos? Não basta defender se nós não vivenciamos a defesa concreta na vida cotidiana desses direitos, dentro e fora do salário de aula. Falar nisso não é ressignificar os espaços. Eu, aprendendo muito com o professor Renaldo Fleury, aprendendo com a educação intercultural, em que você valoriza, convive, respeita as diversas culturas, as diversas experiências, eu criei um neologismo que eu chamei de educação intertranscultural. Porque não basta só somar nos conhecimentos, não basta só de forma interdisciplinar o que já é difícil, não basta apenas isso. Nós temos que aprofundar as relações humanas nesse movimento de conhecimento da realidade do território, para que, a partir dessa aproximação intertranscultural, inter, porque eu crio a condição do encontro entre as culturas. Trans é porque é para além da cultura, nos interstícios da nossa sabedoria cultural, da nossa humanidade, do nosso sentimento, do nosso bem viver. Então, buscarmos, sabe, na experiência de cada pessoa, buscarmos os seus anseios, as suas utopias, a sua fala, o seu jeito de ser, a sua cultura, para que, a partir desse movimento inicial, a gente construa, efetivamente, uma nova universidade, um novo currículo. E quem, mais do que a extensão, tem essa condição. Então, foi por isso que nós criamos, gente, inicialmente. Inicialmente, nós fizemos 28 encontros e 28 vídeos, de mais de uma hora cada um, às vezes chegamos a duas ou três horas, totalizando 50 horas de gravação, um processo de intercâmbio entre experiências sobre a extensão universitária e reflexões sobre a prática. Não é por acaso que o Paulo Freire falava, o melhor momento da formação continuada é a reflexão sobre a prática. E, neste intercâmbio de experiências, nós nos fortalecemos para perceber que, no Brasil inteiro, incluindo outros países da América Latina, da Europa e da África, por exemplo, percebemos que todos têm esse desejo, essa necessidade de fazer com que, no mundo contemporâneo, possamos superar desafios que estão ainda, que continuam ainda nos dificultando as mudanças, as transformações. Então, estamos hoje sobre a égia de uma nova gestão nacional da Presidente da República. A esperança renasce com todos os cuidados, com algumas dificuldades concretas que sabíamos que iríamos encontrar e precisamos, por exemplo, exigir, lutar conjuntamente para que haja mais recursos financeiros, mais orçamento para a educação, sobretudo nesse contexto nosso, para a universidade e, nesse caso, para a extensão universitária. Por exemplo, na universidade, para quem pratica e estuda e pesquisa a extensão, sabe muito bem disso, há a famosa, conhecida, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Vejam aqui, por exemplo, tem comigo um triângulo. Eu tenho aqui três eixos. Pesquisa, extensão e ensino. Imagino vocês se eu não tiver financiamento para o item da extensão, como acontece? Eu fico com uma universidade manca, porque a universidade se completa nesses três eixos. Só para usar uma metáfora, mostrando que a gente opera, a gente faz mágica, mas precisamos operar a lógica da mágica para a lógica do direito, o direito ao financiamento digno, a vida digna, a universidade que realmente transforma vidas e valoriza os saberes populares nos territórios com os quais temos convivido. Felizmente, o Amapá está dando exemplos para o Brasil nessa perspectiva. Recebemos da professora Kelly alguns vídeos, alguns textos, publicações que mostram a boniteza desse sonho que vocês estão construindo. Estamos aqui, então, para somar, para juntar, para intercambiar conhecimentos e tentarmos uma articulação. Por isso que criamos também agora, gente, o Programa Educação Universitária Emancipante. É isso mesmo. A universidade precisa ser educada. Então, na música que vocês escutaram no início, a gente fala justamente dessa indissociabilidade entre filosofia, história, educação, política, paz, paz, o universo da paz, da luta pela dignidade humana por meio da paz, justiça, mas garantida a paz e o respeito às pessoas. Enfim, eu gostaria de finalizar por conta de que nosso tempo é pequeno e nós valorizamos muito o diálogo, lembrando Paulo Freire, e por isso eu vou também apresentar uma outra canção que eu fiz a partir de uma poesia que foi escrita por Carlos Rodrigues Brandão. Chama-se Paulo Freire e esse incrível. Mas o que eu quero destacar? Eu quero destacar antes da música que a questão da leitura do mundo, quando o Paulo Freire, gente, nos fala da leitura do mundo, o que ele nos ensina? A dimensão política do ato educativo. Quando eu leio a realidade, eu tomo o pé, eu apreendo, eu conheço mais e melhor o que eu vivencio no meu dia a dia. Às vezes, a nossa vida é tão dinâmica que a gente não para para enxergar o que está do nosso lado. E a leitura do mundo enquanto dimensão política, porque eu tomo consciência das justiças, da justiça, do que está bom, do que precisa mudar, dos desafios, das condições concretas de vida pelas quais a universidade não pode passar em colume. eu não posso deixar de lado o que se passa na realidade porque nós queremos a inclusão social, ambiental e visando, como eu falei, a uma cidadania planetária. O que acontece aqui, no Arca, aqui no Brasil, tem reflexos do outro lado do mundo e vice-versa. E aí entra a leitura da palavra, ele fala leitura do mundo, leitura da palavra. Quando eu leio a palavra, eu vou já na dimensão da epistemologia, da formação humana, da concretização dos nossos sonhos a partir de pesquisa, a partir do ensino, mas eles nascem e devem nascer iniciando o processo pela extensão. O que eu quero dizer, o programa Extensão Universitária em Movimento, ou melhor, o projeto Extensão Universitária em Movimento e agora o programa Educação Universitária Emancipante quer que nós todos sejamos emancipadas e emancipados. Emancipar é dizer, tire as suas mãos de cima de mim. Eu tenho pernas próprias, eu consigo caminhar, eu preciso cultivar a educação como prática da liberdade. E quando a situação está muito difícil, há uma tendência, pessoal, de a gente dizer assim, escutamos várias vezes, não tem jeito, está tão difícil, parece que foi construído assim e não vai mudar. Estamos diante de uma situação problema, que nós aparentemente não tem solução. Só que aí, na situação limite, que é esse problema aparentemente insuperável, nós temos a esperança, nós temos a utopia, porque nós somos seres incompletos, inconclusos e inacabados, como Paulo Freire ensinou a gente. Nos ensinou e nós refletimos sobre isso. E aí surge epistemologicamente, historicamente falando, a nossa condição de superação desses problemas por meio do inédito viável. Então, o conceito freireano de inédito viável é quando a gente consegue descobrir na nossa relação com o mundo, entre nós, na relação intertranscultural, na relação de um trabalho na universidade, que é mais do que interdisciplinar, é intertransdisciplinar, porque nos permite, aí sim, a interconexão entre as culturas, com respeito, valorização e valorizando realmente a convivência humana. Então, o inédito viável, segundo Paulo Freire, é essa possibilidade de superação daquele problema, às vezes, aparentemente, superável e sempre uma ação coletiva, um fazer social. E o Brandão, homenageando o Paulo Freire, em ocasião do seu centenário de nascimento, ele fez esse poema de várias páginas e aí eu consegui sintetizar num breve samba, inicialmente era uma suite, até eu tenho essas diferentes visões dessa música, no meu próprio YouTube, Paulo Roberto Padilha, você encontra lá as versões diferenciadas. Eu trouxe aqui para terminar com vocês esse diálogo, esse início de conversa, porque ele vai querer conversar mais, eu queria que vocês escutassem Paulo Freire, esse incrível. E essa música realmente nos dá muito de quem foi, do que fez e do que propôs Paulo Freire, chegando ao conceito do inédito viável. Agora sim eu peço a música e vamos ver se a gente consegue escutar, aprender e continuar cantando juntos. Vamos lá, obrigado por enquanto. e vamos lá, E vamos lá. Obrigado. 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 Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Muitas vezes me perguntam por que eu sempre insisto em aliar a música à educação. Só quero dizer que isso é importante porque elas nasceram, tanto a arte, a cultura como a ciência, de forma inseparável. Na Grécia Antiga, antes de falarmos em ciência, nós falávamos em literatura, em poesia, em arte. Nós temos que cultivar a arte que está em nós, em nosso povo, em nossa sociedade, para também, a partir delas, de todas as formas artísticas e linguagens, fazermos educação. Então, convido a todas, todos e todos a que possamos dialogar um pouco mais e pensarmos no futuro, em breve, articulações importantes para que possamos, assim, com as várias experiências acumuladas e existentes, fortalecermos reciprocamente a instituição universitária e a própria universidade. Porque, como eu disse, e como, por exemplo, Oscar Harrell, nosso grande amigo da educação popular, nos ensina, a instituição universitária é o coração da universidade. Então, sem ela, a gente não tem a mesma experiência vital, importante, que teríamos se houvesse, realmente, essa tria de complementar, né, educação, ensino, pesquisa e extensão. Obrigado, por enquanto, Kelly, estou aberto aqui a dialogar com vocês, com o professor Reinaldo Fiori. Muito obrigado pela escuta ativa e respeitada até agora. Obrigado. Nós te agradecemos, né, os professores Paulo Pondilha e o professor Reinaldo Fiori. Esse é um momento muito especial, é um momento que a plateia vai poder interagir com vocês, né, e aí a gente vai abrir, nesse momento, a fala, para quem queira fazer uma contribuição, uma pergunta, ou socializar uma experiência a partir do que foi discutido e refletido nesse momento. Então, a gente abre a sessão. Ok. 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 Tá vendo? Eu não encontro o professor Fleury lá em Belém, né, então eu venho encontrar você aqui no Amapá. Não é sério. O professor Paulo Patia também, sou Salomão Arge, sou da Universidade Federal do Pará e estou aqui, não é, realizando meu pós-doutoramento. Há quase um ano, não é, professor, trabalhando com os povos extrativistas, viveirinhos e tentando me aproximar mais e conviver com as nossas Amazônias, que são imensas. A gente quer ser planetário, só ser amazônico e conviver com as Amazônias já é um desafio muito grande. Então, eu escrevi para fortalecer um pouco essa ideia de que, por meio das nossas ações universitárias, de pesquisa, de produção do conhecimento, de extensão, não é? A gente tem a possibilidade de conviver, de conviver com as nossas comunidades e os nossos territórios e territorialidades. Quanto mais eu convivo com os povos, com as comunidades, com os territórios, tanto mais eu tenho minha Amazônia usada. Essa tem sido a minha experiência. Eu nasci na Amazônia, mas nem sempre afirmei e fortaleci a minha identidade amazônica, tanto quanto tenho feito nesses últimos anos. E, como resultado desse processo de convivência, que eu tenho estabelecido por meio da universidade, com os povos ribeirinhos, com os povos extrativistas, com os povos quilombolas, com os povos indígenas e com os povos camponenses. A gente está num momento muito delicado da nossa história, onde as forças conservadoras, que ocupam o Congresso Nacional, são grande parte desse Congresso, estão insistindo em confiscar direitos que já estão assegurados. Seja com os povos, seja com o Congresso Nacional, são muitas atrocidades que a extensão, na minha opinião, tem uma possibilidade muito interessante da gente, ao conviver com os povos, de contribuir também com o processo de qualificação das lideranças, ao mesmo tempo em que a gente vai aprendendo no diálogo que vamos estabelecendo com eles. Então, acho que a fala de vocês foi muito interessante nesse sentido. Nós temos aqui uma plateia muito jovem, de jovens extensionistas, de professores das universidades, e ouvir a fala de vocês, nesse sentido de fortalecer as nossas convivências com os territórios e com as comunidades, é muito importante para mim nesse momento. Obrigada. Mais alguém para que a gente possa passar a fala para os palestrantes? Calma, gente, não precisa brigar, um de cada vez. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, nesse momento, a gente passa a fala para os professores, poder ampliar a reflexão trazida pelo professor Salomão Rage, enquanto a plateia que para de brigar para saber quem vai fazer a próxima pergunta. Claro. E a vontade, professores. Eu queria manifestar a minha alegria imensa de ouvir o Salomão. E tenho um desejo profundo de estar aí presente com vocês. Acho que a minha presença agora é à distância, é uma presença mais intencional. não menos profunda, mas é uma presença importante. Então, fiquei muito contente de, em nome da pessoa, do Salomão, sentir a presença de todas e todos vocês. Eu, assim, queria comentar justamente essa busca que o Salomão evidenciou de se conectar com as próprias raízes ancestrais, que vai além, muito além, dos nossos vínculos institucionais, dos nossos processos de formação, do ambiente ou dos projetos de trabalho que a gente vai fazendo. Eu gosto de usar uma metáfora para indicar, digamos, como que a gente pode se orientar ou se tomar pé para as decisões e organização da própria vida e da própria atuação. Normalmente, a gente tem uma visão meio, vamos dizer, bidimensional, numa dimensão plana, em que a gente caminha para frente ou deixa o caminho já trilhado atrás, em que a gente vai fazendo as opções entre um conflito entre esquerda e direita. Então, a gente atua nesse plano horizontal, vamos dizer, de duas dimensões. Eu acho que a nossa vida e as nossas ações começam a adquirir sentido, e sentido profundo, existencial, no sentido de que a própria etimologia do termo vem de existere, existere, estar em pé, desenvolver-se de dentro para fora, estar em pé autonomamente. Esse processo de dignidade, de autoestantação, de autodesenvolvimento, e se faz necessariamente conectado em relação de reciprocidade com todos os outros seres que compõem o nosso ambiente, esse processo tem uma raiz profunda e um limite infinito. De certa forma, é um pouco como o Santo Agostinho já expressava nas suas confissões, que essa busca existencial de autonomia, de emancipação pessoal e coletiva, ela tem raízes muito mais profundas, no mais íntimo do próprio íntimo, portanto, nas próprias ancestralidades, e se conecta com o que está além do meu ápice. Ou seja, a gente se conecta com o nadir, esse ponto infinito sobre os nossos pés, e o zenith, esse ponto infinito acima de nossas cabeças, de nossas mentes. Então, nesse sentido, essa busca que cada um estamos fazendo pessoalmente, e coletivamente, de construir, de dar expressão, de consolidar essas nossas relações com as nossas ancestralidades, nos permite promover um processo de vida, de gerar vida, que nos conecta com todo o universo, com o transcendente do universo. E é exatamente esse estar em pé, que baricentro, estar se sustentando, existindo por si mesmo autonomamente em pé, se constitui a partir de nossas ligações profundas, com nossas ancestralidades, e nossas ligações transcendentes, que vai além do aqui, agora e do imediato. Então, nesse sentido, eu reforço muito essa ideia de luta, que não se extingue na luta imediata, não só com as diferentes posições de esquerda e direita, de progressista ou conservadores, mas também que vai além de toda a instituição do Estado-nação, e nos leva a uma revisão profunda do significado da nossa atuação, na própria universidade, como funcionário público, de um Estado que é essencialmente colonial, que é essencialmente um Estado-nação que é produtor de desigualdade, de sujeição, de dominação a serviço colonial. Então, é nesse sentido que eu acho esse convite do Salomão muito potente, que nos induz, nos convida a decolonizar as nossas mentes, nossos sentimentos, nossas práticas educativas, assim como as nossas práticas de trabalho na universidade, seja no ensino, na educação, seja nas pesquisas, seja nas práticas de instituição universitária. São espaços ambíguos que, ao mesmo tempo, que servem como correio de transmissão dos dispositivos disciplinares, dos dispositivos coloniais do Estado que a gente representa, também abrem as portas para a reciprocidade e a aprendizagem com os movimentos sociais, principalmente os movimentos populares, que mantêm viva essa conexão com as suas raízes ancestrais, as suas raízes profundas. Então, é isso. Isso daí é uma reflexão mais também filosófica, mais espiritual, que eu acho que é aí que a gente se conecta profundamente, mesmo estando à distância, em diferentes campos de atuação, a gente se encontra a essa possibilidade de unir esse grande concerto de lutas decoloniais. Muito bem. Eu queria também completar aqui, primeiro agradecer a fala do professor Salomão. e eu gosto muito dessa cultura do amazonear, como valorizamos a nossa cultura, a nossa cultura, o amor, o respeito, o orgulho pela terra em que vivemos e que dela expandimos esses saberes para o mundo, interconectando respeitosamente com outros saberes. Essa prática, professor, eu acompanhando um pouco, depois dos diálogos que eu fiz com a professora Kelly, com o professor Reinaldo, na partida das experiências que vocês estão realizando concretamente, incendido, tendo incendido na vida das pessoas, atravessando o rio para chegar a comunidades distantes, essa inclusão, esse respeito e esse prazer dessa convivência me faz acentuar o prazer que nós temos em fazer extensão universitária. Bem feita. É por isso que hoje nós não estamos defendendo professores e companheiros e companheiras que estão estudando, e o professor está sempre estudando, né? Então, quem está estudando, quem está preocupado em melhorar a dignidade humana dessa comunidade tão bela, né? Do norte e do nordeste do país, e do todo o Brasil, evidentemente, mas o carinho especial do norte e do nordeste, nós estamos chamando esse processo de uma articulação universitária pela relação, ou melhor, pela incendioção curricular da extensão popular. Quem faz essa análise muito bem feita é a querida amiga professora Ugamira Mância, da UNB. Ela diz que lá na UNB estão discutindo, em vez de considerar, por exemplo, que a extensão universitária faria parte do currículo e por ele seria envolvido, né? A extensão não pode ser adequada ao currículo. É o inverso. A extensão universitária precisa, ela em si, enquanto uma extensão popular, encharcar, como diria Paulo Freire, dessa energia, dessa velocidade, desse saber popular, dessa cultura da terra, das águas, dos ventos, dos mares, encher de poesia a própria universidade. E aí, a gente vai ao encontro do que o Reinaldo está dizendo, né, Reinaldo? É claro que nós sempre vamos nos situar politicamente. É claro que Paulo Freire, se vivo, estivesse hoje aqui conosco, estaria também denunciando o que tem acontecido de injustiça social no nosso país. Estaria descontente como nós estamos. Estaria, né, quase que espeneando e fazendo, promovendo movimentos. Ele deixou escrito que o grande desejo dele era ver o país em marchas, né? Marcha do MST, marcha dos ribeirinhos, marcha dos quilombolas, marchas das aldeias, dos povos originários, dos estudantes, dos empobrecidos, das mulheres, dos LGBTQIA+. Então, vamos marchar essa direção. Não precisa apenas criticar, por exemplo, né, quem é de direita, quem é de esquerda, a crítica necessária, porque a dimensão da educação é política em si mesmo. Acabar com o fascismo precisa ser enfrentado, se não houvesse uma luta resistente, consistente, e um acordar. Na última hora, eu diria, para o risco de uma continuidade de um governo fascista, como estaríamos hoje? Já estamos passando por dias difíceis, e não vai ser de uma hora que as coisas vão mudar. Eu participei essa semana, acompanhei um encontro lá em Brasília, acompanhei pela internet, não pude ir, infelizmente, pessoalmente, mas estava lá o Fort ProEx, estava lá o professor Helder, que é o presidente atual do Fort ProEx, numa mesa, discutindo o financiamento da extensão universitária no país. E, pasmem, não há financiamento, há que se construir este financiamento. Então, o nosso propósito, pessoal, enquanto o Instituto Paulo Freire, que tem também na sua organização a Universitas Paulo Freire, que é a Unifreire, que é um movimento de Institutos Paulo Freire pelo mundo, hoje somos em 18 países participantes. para que? Para valorizar a educação popular, para valorizar todas as dimensões da educação, da educação infantil após a graduação. E a universidade, a gente tem um papel fundamental hoje para incidir sobre as políticas públicas e educacionais e ela está sendo deixada de fora nesse momento, ou não está? O MEC está deixando de fora as universidades na discussão da educação básica. Como é que pode? Então, assim, nós temos que, inspirados em Paulo Freire, inspirados nas experiências progressistas, libertadoras, libertárias de educação, influenciar para que essa juventude tão energética, tão bonita, tão capaz, tão conectada hoje na internet, possa unir forças com as juventudes atuais, com as juventudes passadas, com quem tem experiência, quem está vivendo hoje o momento do desafio do ensino superior, melhor dizendo, da educação superior, para que a gente busque caminhos, caminhos que, em primeiro lugar, poderão, se bem trilhados, poderão nos ajudar a superar as mazelas da educação hoje, em todos os níveis. Por exemplo, educação de jovens e adultos, Paulo Freire, quando conseguiu alfabetizar em 300 horas, ou melhor, 300 pessoas em 40 horas, ele contou com quem? Contou com os universitários, universitários, ele levou para os centros de formação, de alfabetização, estudantes universitários, formados para aquele processo. Um sonho nosso antigo, por exemplo, e que não vai morrer tão cedo, até que nós conseguimos alcançá-lo, consigamos alcançá-lo, é superar o analfabetismo no país. Então, o Brasil está em um processo de efervescência e a juventude da universidade, por meio da extensão, quero insistir, a gente pode se unir, a gente pode pensar em vários movimentos, porque também, gente, não adianta, sejamos verdadeiros uns com os outros, não adianta excelentes, maravilhosas experiências apenas locais. Paulo Freire, eu ia dizer, o nosso aluno tem direito de entender e saber o que acontece na sua comunidade, no seu território, mas também o que acontece no planeta. Por isso, a educação é glocal, não é mais local, não é mais global, ela é glocal, são as duas coisas. Hoje, nós falamos em pensarmos e agirmos glocalmente. Então, nesse sentido que eu convido, sabe, a Universidade Federal, a Universidade Estadual, do Estado, enfim, o Brasil inteiro vai se juntar numa articulação que nós estamos chamando, articulação em torno dessa causa, que é de uma universidade que inclua, inclua, gente, os jovens que de 18 a 24 anos que estão fora da universidade. 70% da juventude brasileira que está matriculada no ensino, na educação superior, está em escolas privadas, estão em escolas privadas. apenas 20%, 22% de estudantes estão em escolas públicas, federais, estaduais ou municipais. Então, o que podemos enfrentar juntos e levarmos juntos para outras localidades as boas experiências que temos realizado no Amazonas, por exemplo, no Mapá, por exemplo, em particular. Nós possamos entrecruzar as experiências, como disse, como aprendi com Reinaldo Fleury, intersticiar as culturas, que elas possam se visitar, que elas possam se fortalecer e pensar a curto e médio e longo prazo. Então, o estudo do Paulo Freire faz a vocês do Amapá este convite. Vamos criar espaços e tempos para refletirmos juntos o que podemos avançar. Porque vocês têm muito para ensinar para o resto do Brasil, por conta do que Reinaldo Florenton é do bem viver, das experiências exitosas, da convivência com o planeta. Quer mais boa lição do que isso? Quer mais formação humanizada do que conviver sem destruir o planeta, sem construir uma cidadania planetária? Então, com muita ênfase, eu quero defender isso. O bem viver, a crítica política que é necessária a cada instância da nossa vida, mas sem ódio, sem o desejo da vingança, sem o puritanismo, sem o moralismo falso, mas trabalhando uma educação com o pé no chão. Como disse o filósofo, Michel Serres, um pé na realidade, outro pé na utopia, no sono. E aí sim, a educação se transforma, porque ela em si mesma é o movimento. Eu convido a esse movimento, me coloco à disposição, eu, Reinaldo, né, Reinaldo, de tantos educadores com quem conformamos o projeto de extensão universitária em movimento, são 40 educadores, gente, com experiências maravilhosas, extensas e intensas na extensão universitária, desde os anos 60, que estão conosco aqui trazendo experiências, renovando experiências e se renovando no encontro com a juventude. Queria só dar esse recado para a gente poder sair daqui energizado, sabe, para continuar a luta, porque a luta continua. Obrigado, obrigado. Temos alguma outra pergunta, alguma outra contribuição? Bom, como não temos, então, inicialmente, gostaríamos de agradecer novamente ao professor Padilha e ao professor Reinaldo pela participação e por abriantar essa quinta jornada de extensão da OEAP e, nesse momento, eu devolvo a fala para os senhores para que vocês possam fazer suas considerações finais. Eu, Reinaldo, tudo bem. Minha gente, a minha vontade verdadeira era estar com vocês aí nesse auditório, não é? Porque a gente se completa, a gente fica feliz de nos encontrarmos aqui nesse espaço, o híbrido, né? Tem algumas pessoas aí presencialmente, temos aqui a distância, mas até, o nosso sonho imediato é este, que nós possamos realmente conhecer de perto as experiências do Amapá, levar um pouco das experiências que nós acumulamos aqui e nós trazemos aí a cômodo de vários estados do Brasil, né? Estamos agora por publicar um novo e-book contando a experiência dessas 50 horas de reflexão sobre a prática de fundamentação teórica a partir da extensão universitária, discutindo, dialogando com as dificuldades do processo que vivemos, mas com a esperança de um futuro melhor para todas e todos, e todas, né? Então, eu acho que, para mim, foi um momento muito especial, muito importante o dialogar com vocês. É claro que é como um namoro, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, não querem fazer perguntas, não querem interferir, e é muito comum que isso aconteça, mas estamos no processo inicial de diálogo. Eu não tenho dúvida, né, Reinaldo, com nossa presença num abraço, num coletivo, com música, com dança, com movimento, valorizando a corporeidade. A imagem dele congelou. Acho que a internet lá. Talvez ele esteja falando ainda, e não... Então, dando continuidade a essa, ao que o Padilla estava falando, valorizando a corporeidade, valorizando essa proximidade, mas o que nos une, o que torna essa proximidade fecunda é a construção é a construção e assumir de projetos que caminham numa direção, que caminham com sentido, com significado, mais do que apenas numa direção. O significado de, considero, de promover a vida em plenitude, as nossas conexões de reciprocidade, de equilíbrio, de potencialização de vida com todos os seres do universo. E aí, eu queria enfatizar o protagonismo da Amazônia e de todos os que vivem e convivem na Amazônia nesta grande luta. Eu acho que todos os que estamos conectados e comprometidos com a sustentabilidade da vida no nosso planeta e todos os que temos a Amazônia como o ponto de mais avançado, mais ativo. Então, nesse sentido, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade que vocês criaram de nós, como Instituto Paulo Freire, estar compartilhando essa luta na qual a Amazônia, especificamente, a Universidade do Estado do Pará e as universidades, em parceria com as outras universidades e instituições educacionais da Amazônia, estão desenvolvendo. Então, estou muito grato por nos tornar participantes ativos com vocês nesta luta que é fundamental, que é histórica, que é necessária nesse momento de nossas vidas e da vida do nosso país. Então, essa gratidão e com votos de continuar com mente alerta, espinha ereta e coração tranquilo, como já nos aconselhava Lau Cé. Ou, como, para poder dizer um pouco como Paulo Freire em seu quase testemunho, quando lhe perguntaram o que você quer deixar como legado na sua vida? O que você diria, que mensagem você diria a respeito de quem você é? E Paulo Freire diz, eu me considero, me defino como uma pessoa que ama a natureza, que ama os bichos, as águas, as pessoas, a vida, enfim. Então, que todas essas nossas lutas, por mais conquistantes e difíceis que sejam, elas sejam uma oportunidade para potencializar a vida em plenitude, a convivência em plenitude e que, nisso, possamos estar colaborando para gerar a vida em plenitude e o bem viver. Muito, muito obrigado e espero que, próximamente, possa ter a sorte que o Salomão está tendo de estar aí com vocês, compartilhando a alegria, as lutas e esse papo descontraído com todos e todas. Muito obrigado e parabéns. Então, mais uma vez, a gente agradece. Só para que vocês possam ter a noção, a gente tem aqui um auditório composto por mais de 100 pessoas, nosso auditório é para 200 pessoas, então, quando a gente olha para esse espaço, a gente tem mais 50% do auditório com pessoas aqui assistindo. A maioria são jovens extensionistas, mas a gente tem técnicos administrativos, a gente tem alguns professores que estão desde as 14 horas aqui conosco até o presente momento, viajando nas reflexões que vocês trouxeram. Então, a gente só tem a agradecer essa participação, mesmo que online já estamos aqui na torcida para que dê certo essa vinda de vocês aqui ao Estado. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa tarde. Bom, então, mais uma vez, a gente vai relembrar que a programação está disponível lá no site, mas ela iniciou hoje, vai até o dia 31. Amanhã, dia 30, a gente tem as oficinas, elas serão presencialmente, então, ocorrerão em diversos espaços conforme a programação, com exceção de duas alterações que a gente informou aqui no início, então, atente-se as oficinas de vocês, tá? E relembrando que no dia 31 ocorrerá o circuito de extensão com roda de conversas e às 17 horas a gente vai iniciar a celebração do aniversário, né, da nossa universidade, né, que dia 31 a UEP vai estar completando 17 anos, então, desde já, a gente pede que todos vocês que estejam aqui, que vão participar da oficina, dia 31, estejam aqui conosco, tá bom? E também a gente vai ter a jornada de extensão lá na UAPA, não sei que é difícil estender o convite, mas se de repente alguém estiver por lá no dia 7, a gente vai ter a jornada de extensão assim como a gente teve aqui no campus Macapá, a gente vai ter também lá no campus do Amapá. Então, nesse momento, a gente tem o nosso intervalo com um lanche, um coffee break preparado, muito carinho para todos vocês, ao som dessa equipe maravilhosa que está aqui conosco, né, Kézia, só não sei o nome do restante, né, Luiz e Erick, é com vocês, fiquem à vontade. como a apresentação cultural vai acontecer aqui no auditório, então vocês podem se servir à vontade e permanecer no auditório para poder se deleitar desse momento cultural. A gente pede só o cuidado com todo o descartado que possa ser colocado no local específico para que a gente mantenha o cuidado.